Os Bacana do Forró Olha, se liga na batida, se liga na pegada E esse som contagiou a mulherada Não pare de dançar, não pare de mexer Dança, dança coladinha até o dia amanhecer Se liga na batida, se liga na pancada E esse som contagiou a mulherada Não pare de dançar, não pare de mexer Dança, dança coladinha até o dia amanhecer Vem dançar forró, vem dançar forró Com os Bacana na pegada, o sistema é bem melhor Vem dançar forró, larga de bobeira Dança, dança coladinha, o batidão a noite inteira Vem dançar forró, vem dançar forró Com os Bacana na pegada, o sistema é bem melhor Vem dançar forró, larga de bobeira Dança, dança coladinha, o batidão a noite inteira Vai, um abraço pra toda minha família Olha, se liga na batida, se liga na pancada Esse som contagiou a mulherada Não pare de dançar, não pare de mexer Dança, dança coladinha até o dia amanhecer Se liga na batida, se liga na pancada Esse som contagiou a mulherada Não pare de dançar, não pare de mexer Dança, dança coladinha até o dia amanhecer Vem dançar porró, vem dançar porró Com os bacana na pegada, o sistema é bem melhor Vem dançar porró, larga de bobeira Dança, dança coladinha o batidão a noite inteira Vem dançar porró, vem dançar porró Com os bacana na pegada, o sistema é bem melhor Vem dançar porró, larga de bobeira Dança, dança coladinha o batidão a noite inteira Quero mandar um abraço pra toda a galera forrozeira Roseira, de Minas Novas, Turma Alina e toda a região. Os Bacana do Forró. Menina assanhadinha, tu pensa que filé, ela chega no forró, fica na ponta do pé, cinturinha de pilão, veja só que avião, é hoje que eu te pego, você não escapa não. Menina assanhadinha, tu pensa que filé, ela chega no forró, fica na ponta do pé, cinturinha de pilão, veja só que avião, é hoje que eu te pego, você não escapa não. Tá bombando no Face, desfilando na rua, online no WhatsApp, eu ganho todas as fotos sua. Tá bombando no Face, mulher bonita pra caramba, venha pros meus braços me deixar de perna, bamba, bamba, bamba. Vai um forte abraço pra todos os meus amigos do Facebook, tá sempre curtindo o nosso trabalho. Não posso prometer e nem pouco desejar. Eu te quero de verdade, para de me provocar. Tá bombando no Face, desfilando na rua, online no WhatsApp, eu ganho todas as fotos sua. Tá bombando no Face, mulher bonita pra caramba, venha pros meus braços me deixar de perna, bamba, bamba, bamba. Mais uma da minha autoria pra galã dançar aí, papai. Os Bacana do Forró Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia na parede, eu te amo amor. Olha tá complicado, dormi sem teus abraços acordar sem você, sonhar com teu sorriso e não poder te ver. Rola de madrugada na cama vazia. Olha tá complicado, eu fico imaginando porque não deu certo. E que a distância impede a gente de estar perto. E tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz dez anos que você partiu, e não me disse adeus e nem se despediu. E me trocou por outro amor inventado. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia na parede, eu te amo amor. Olha tá complicado, dormi sem teus abraços acordar sem você, sonhar com teu sorriso e não poder te ver. Rola de madrugada na cama vazia, olha tá complicado, eu fico imaginando porque não deu certo. E que a distância impede a gente de estar perto. E tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz dez anos que você partiu, e não me disse adeus e nem se despediu. E me trocou por outro amor inventado. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia na parede, eu te amo amor. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia na parede, eu te amo amor. Os Bacana do Forró Sou vaqueiro milionário, gosto de gado e mulher, cavalo, carro de luxo, dinheiro e cabaré. Sou vaqueiro milionário, mas não sou domingo o mundo, mas com dinheiro no bolso aonde eu chego, eu posso tudo. Sou vaqueiro milionário, gosto de gado e mulher, cavalo, carro de luxo, dinheiro e cabaré. Sou vaqueiro milionário, mas não sou domingo o mundo, mas com dinheiro no bolso aonde eu chego, eu posso tudo. Rapariguere, vaqueiro, rapariguere, aonde eu chego é só luxúria e as danada colam em mim. Rapariguere, vaqueiro, rapariguere, eu jogo dinheiro pra cima e as danada vêm em mim. Rapariguere, vaqueiro, rapariguere, aonde eu chego é só luxúria e as novinhas vêm em mim. Rapariguere, vaqueiro, rapariguere, eu jogo dinheiro pra cima e as danada vêm em mim. Venha, venha, venha! Sou vaqueiro milionário, gosto de gado e mulher, cavalo, carro de luxo, dinheiro e cabaré. Sou vaqueiro milionário, mas não sou domingo o mundo, mas com dinheiro no bolso aonde eu chego, eu posso tudo. Sou vaqueiro milionário, gosto de gado e mulher, cavalo, carro de luxo, dinheiro e cabaré. Sou vaqueiro milionário, mas não sou domingo o mundo, mas com dinheiro no bolso aonde eu chego, eu posso tudo. Rapariguere, vaqueiro, rapariguere, aonde eu chego é só luxúria e as danada colam em mim. Rapariguere, vaqueiro, rapariguere, eu jogo dinheiro pra cima e as danada vêm em mim. Rapariguere, vaqueiro, rapariguere, aonde eu chego é só luxúria e as novinhas vêm em mim. Rapariguere, vaqueiro, rapariguere, eu jogo dinheiro pra cima e as danada vêm em mim. Os bacana do forró É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinhas E as novinhas só bebem balalaica Vai um grande abraço Pra moça divulgadora moral Francisca Ramalho É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinhas Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as novinhas só bebem balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as novinhas só bebem balalaica Os bacana do forró Eu imagino nós dois Lá no paraíso Lá no paraíso Aonde passou A Eva e Adão Eu imagino nós dois Sendo obediente Nos caminhos do pai E liberando o perdão Fala baixinho Fala de amor Ouvi a voz Ouvir a voz Do criador Fala baixinho Falar de amor Ouvir a voz Do criador Eu quero estar com você Eu quero estar com você Aonde o sol me aquece Aonde a lua brilha O lugar que eu vejo Só você amou Eu imagino nós dois Lá no paraíso Aonde passou Falar de amor Mais uma da minha autoria Falando de amor Os bacana do forró Essa vai nos comitiva De todo o Brasil É espora de ouro Chapéu e butina A top da balada A top da comitiva As mina pira Os moleque baba Espora de ouro Essa tá esforada No paredão Não tem pra ninguém Só dá Espora de ouro A mulherada Vem que vem Bota pra moer Bota pra tora Espora de ouro No forró Vai tocar Bora bebê Bora moer Bora bebê Bora moer Bora bebê Bora prumba Os bacana vai tocar Os bacana vai tocar Bora bebê Bora moer Bora bebê Bora moer Bora bebê Bora prumba Toma água de bar Toma água de bar Essa vai pra galera Da construtora Minas Brasil Alô minha Alô Silvano Aquele abraço É espora de ouro Chapéu e butina A top da balada A top da comitiva As mina pira Os moleque baba Espora de ouro Essa tá esforada No paredão Não tem pra ninguém Só dá Espora de ouro A mulherada Vem que vem Bota pra moer Bota pra tora Espora de ouro No forró Vai tocar Bora bebê Bora moer Bora bebê Bora moer Bora bebê Bora prum bar Os bacana vai tocar Os bacana vai tocar Bora bebê Bora moer Bora bebê Bora moer Bora bebê Bora prum bar Toma água de bar Toma água de bar Os bacana do forró Os bacana do forró Eu danço Eu danço Eu danço coladinho Eu gostei Gostei do seu jeitinho Eu viro e mexo Dançando com você Se me der uma chance O que vai acontecer? Eu danço Eu danço coladinho Eu gostei Gostei do seu jeitinho Eu viro e mexo Dançando com você Se me der uma chance O que vai acontecer? Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar 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 você Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar Não adianta esconder É beijo 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 coladinho É beijo 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 de serinho É beijo 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 sem parar Ai que delícia Hoje eu quero te beijar Quero mandar um grande abraço Pra minha amiga Edna Botelho Lá é Altinópolis Eu danço Eu danço Eu danço coladinho Eu gostei Gostei do seu jeitinho Eu viro e mexo Dançando com você Se me der uma chance O que vai acontecer? Eu danço Eu danço coladinho Eu gostei Gostei do seu jeitinho Eu viro e mexo Dançando com você Se me der uma chance O que vai acontecer? Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar 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 você Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar Não adianta esconder É beijo 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 coladinho É beijo 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 de serinho É beijo 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 sem parar Ai que delícia Hoje eu quero te beijar Os bacana do forró É só cachaça e mer É só cachaça e mer Minha mulher brigou comigo Eu fui morar no cabaré É só cachaça e mer É só cachaça e mer Minha mulher brigou comigo Eu fui morar no cabaré Lá eu ganho amor Lá ganho atenção Lá eu gasto o meu dinheiro Lá eu gasto o meu dinheiro Bebe e não dou no chão É só cachaça e mer É só cachaça e mer Minha mulher brigou comigo Eu fui morar no cabaré É só cachaça e mer É só cachaça e mer Minha mulher brigou comigo Eu fui morar no cabaré Simbora É só cachaça e mer É só cachaça e mer É só cachaça e mer Minha mulher brigou comigo Eu fui morar no cabaré É só cachaça e mer É só cachaça e mer Minha mulher brigou comigo Eu fui morar no cabaré Lá eu ganho amor Lá ganho atenção Lá eu gasto o meu dinheiro Bebe e não dou no chão É só cachaça e mer É só cachaça e mer Minha mulher brigou comigo Eu fui morar no cabaré É só cachaça e mer É só cachaça e mer Minha mulher brigou comigo Eu fui morar no cabaré Os bacana do forró Alô, atende aí Paixãozinho amor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Tô ligando pra ela O celular só faz tum Coração faz tum tum Aqui dentro do meu peito Não tem jeito não Não tem jeito não Já virou paixão Tô com saudade dela Alô, paixãozinho Atende seu bozão Alô, atende aí Paixãozinho amor Atende por favor Atende por favor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Alô, atende aí Alô, atende aí Paixãozinho amor Alô, atende aí Atende por favor Atende por favor Atende por favor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Tô ligando pra ela O celular só faz tum Coração faz tum tum Aqui dentro do meu peito Não tem jeito não Já virou paixão Tô com saudade dela Alô, paixãozinho Atende seu bozão Alô, atende aí Paixãozinho amor Atende por favor Atende por favor Paixãozinho amor Se você não vem eu vou Os bacana do forró Me fez sofrer Me fez sorrir O tempo passa Eu não te esquecer Eu não te esqueci Eu amei demais Mas você não me amou Boas lembranças Foi o que restou Já descobri Que eu estou apaixonado Já descobri Já descobri Os segredos da paixão Eu declarei Meus sentimentos A ela O que eu sentia Dentro do meu coração Essa é mais uma da minha autoria Pra galera Curte e dançar Um abraço pro meu brother Aguinaldo Santos O tempo passa E eu aqui Imaginando Você pra mim Ai se voltasse Aquele tempo que errei Não repetia Não repetia Aquele erro Outra vez Já descobri Que eu estou apaixonado Já descobri Os segredos Da paixão Eu declarei Meus sentimentos A ela O que eu sentia Dentro do meu coração Os bacana Do forró Ela tirou foto de mim Chorando de amor E jogou no whatsapp E o trem Bombou foi rápido E o trem Bombou foi rápido E o trem Bombou foi rápido Só que ficou bom assim Agora as perigueiras Estão todas com dó de mim Ela tirou foto de mim Chorando de amor E jogou no whatsapp E o trem Bombou foi rápido E o trem Bombou foi rápido E o trem Bombou foi rápido Só que ficou bom assim Agora as perigueiras Estão todas com dó de mim Estão todas com dó de mim A minha situação me viu Daquela tristeza E doeu seu coração Agora tá me ligando Manda mensagem pra mim Que quer me encontrar Só pra me dar carinho Ela tirou foto de mim Chorando de amor E jogou no whatsapp E o trem Bombou foi rápido E o trem Bombou foi rápido E o trem Bombou foi rápido Só que ficou bom assim Agora as perigueiras Estão todas com dó de mim Quero mandar um forte abraço Pro meu brother Edvaldo Pires Tira o pé do chão Emile Abração pro meu mano Edmar Luiz Eu vou embora e vou deixar saudade Aos meus amigos da população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinho Fiquei sozinho Eu tô na solidão Me deu um chute Sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque agora eu tenho pra mulher Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café Mas mulher não falta não Sou louco sem destino Não ligo pro fuso Bote a bota no chão Até o dia amanhecer Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café Mas mulher não falta não Sou louco sem destino Não ligo pro fuso Bote a bota no chão Até o dia amanhecer Grande sonho realizado A Deus quero agradecer Que enviou o seu filho Jesus Aqui na terra para nos socorrer Quantas vezes tive grande batalha Muitas vezes passei humilhação Mas o amor que eu aprendi com meu pai É que fez mudar o meu coração Quantas vezes tive grande batalha Muitas vezes passei humilhação Mas o amor que eu aprendi com meu pai É que fez mudar o meu coração Nunca vai ter Uma vitória sem batalha Não desanime Vem Deus e se prepara Grande sonho realizado A Deus quero agradecer Que enviou o seu filho Jesus Aqui na terra para nos socorrer É motivo Pra me se alegrar É motivo Pra me ser feliz É motivo Pra me se alegrar É motivo Pra me ser feliz Quantas vezes tive grande batalha Muitas vezes passei humilhação Mas o amor que eu aprendi com meu pai É que fez mudar o meu coração É que fez mudar o meu coração Quantas vezes tive grande batalha Quantas vezes passei humilhação Mas o amor que eu aprendi com meu pai É que fez mudar o meu coração Nunca vai ter Uma vitória sem batalha Não desanime Não desanime Fé em Deus e se prepara Grande sonho realizado A Deus quero agradecer Que enviou o seu filho Jesus Aqui na terra para nos socorrer É motivo É motivo Pra me se alegrar É motivo Pra me ser feliz É motivo Pra me se alegrar É motivo Pra me ser feliz Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai Obrigado toda minha família Que sempre me apoiou Obrigado aos meus amigos Que sempre me incentivaram Para que esse trabalho acontecesse E aconteceu Valeu galera